É Rafael, é treze, é Lula presidente, é o nosso governador Rafael Lá vem o nosso camisa branca do povo, menino Rafael, o povo gosta de ti O povo te ama demais pra governar o Piauí É treze, Rafael, é treze no coração Saúde e educação, paz no seu coração E agora, é Rafael, vou botar no treze e confirmar É Lula e Rafael, vou botar E agora, é Rafael, vou botar no treze e confirmar É Lula e Rafael pra ganhar Dia dois de outubro, é Rafael, é treze, é treze, é Lula presidente, o nosso camisa branca do povo Rafael, o povo gosta de ti O povo te ama demais pra governar o Piauí É treze, Rafael, é treze no coração Saúde e educação, saúde e educação Paz no seu coração E agora, é Rafael, é Lula, é treze e confirmar É Lula e Rafael, vou botar no treze e confirmar É Lula e Rafael pra ganhar Agora com ele, Rafael 13 Lula presidente, lá vem ele O camisa branca do povo É 13, é 13